Quero dar o meu conselho para todos os violeiros Conserva com muito amor nosso folclore brasileiro É a nossa tradição do velho tempo primeiro Com muita dignidade o hipócrita comprovando Salve a família sertaneja meus amigos A viola tá voltando A música sertaneja ela é tradicional É gostosa de ouvir é estilo sem igual Tem vitiva por espírito não tem juízo normal Com muita dignidade o hipócrita comprovando Salve a família sertaneja meus amigos A viola tá voltando Viola e cantador tá em alta posição Representa o rodeio e a festa do veão Montando em touro bravo disputando o campeão Com muita dignidade o hipócrita comprovando Salve a família sertaneja meus amigos A viola tá voltando Se dependesse de mim a viola brasileira Teria que fazer parte também Teria que fazer parte também da nossa bandeira Ficaria mais bonita Sentimental e parceira Com muita dignidade o hipócrita comprovando Salve a família sertaneja meus amigos A viola tá voltando quera A viola tá voltando Com muita dignidade o hipócrita comprovado A viola tá voltando Ex 6 u